Na noite da última sexta-feira, a Via Delvino se transformou em uma sala de cinema ao ar livre. O filme Caminhando nas Nuvens foi exibido para um pequeno público que mesmo com chuva prestigiou o evento. Com o objetivo de levar entretenimento e cultura de forma gratuita por meio de sessões de cinema que são montadas nas ruas da cidade, o projeto Cine Via Delvino integra a programação do Bento em Vindima. O local escolhido para a apresentação do filme, a senhora achou uma boa escolha? Acha que poderia ter sido em algum outro local? Eu achei excelente. Muito bom. Um local que pode se aproveitar para várias coisas, inclusive para assistir o filme. E sobre a exibição desses filmes, a senhora acha que poderiam haver mais eventos como esse na cidade? Que o público gostaria que tivesse mais desses eventos? Com certeza. Sempre é bom. Deveria ter mais. O que você achou da escolha do filme? Eu achei muito interessante. Afinal, aborda sobre o tema dos vinhos da uva e tem a ver com a temática aqui da região. Bem interessante. E do local escolhido para a apresentação do filme? Você acha que foi um bom local? Acha que deveriam ter escolhido outro local para a apresentação do filme? Não, acho que é interessante. É no centro, enfim. Provavelmente deve ser o local que as pessoas iriam mais frequentar. Não penso assim em outro local no momento, talvez. E sobre os eventos que acontecem na cidade? Você acha que deveriam acontecer mais eventos culturais como esse? Ou você acha que já acontecem eventos suficientes? Acho que nunca é demais, né? Quanto mais, talvez mais tipos diferentes de eventos que abranjam um maior número de pessoas. Também o tipo de evento, né? Quanto mais diferentes eventos, diferentes pessoas vão prestigiar. Obrigada.